Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a memória de São João Bosco, São João Bosco, Pai da Juventude. Eu guardo no meu coração lembranças maravilhosas de São João Bosco porque foi, certamente, o primeiro sacerdote santo com cuja vida eu tive contato na minha adolescência, São João Bosco que se dedicava e se entregava aos jovens. Dom Bosco já no início da sua vida teve uma experiência extraordinária com Nossa Senhora, através de um sonho, o sonho dos nove anos, em que meninos blasfemavam contra Deus e faziam coisas horrorosas. Então, Dom Bosco, provavelmente o colérico que ele era, foi até esses meninos no sonho e começou a dar tapas, pontapés e socos para que eles parassem de ofender a Deus. Nossa Senhora, então, aparece a ele, ao pequeno Joãozinho Bosco e diz que não é assim, você vai convertê-los, você vai mudá-los, fala-lhes da beleza da virtude e da fealdade do pecado, a virtude é bela, o pecado é feio. Veja, qualquer um de nós quando quer ensinar seu filho pequenino, ensina exatamente por aquilo que a criança consegue entender. A criança, o primeiro contato que ela tem é com aquilo que é feio e aquilo que é bonito. Então, você não diz para a criança, correto, verdadeiro, certo, não, você diz bonito, assim papai gosta, mamãe gosta, que bonito. Ou então, que feio, que horroroso, assim não, papai fica triste. E foi assim que Dom Bosco educou os seus filhos com o seu amor, la amorevolezza que ele aprendeu de Nossa Senhora, de colérico que ele era, conseguiu dominar o seu ímpeto irascível para com ternura de pai, com paternidade, atrair os seus filhos para a beleza da virtude. Eu me lembro com clareza, na minha juventude, ler aquelas páginas das memórias do Oratório de São Francisco de Sales, escritas pelo próprio Dom Bosco e ver a beleza que havia naquela vida, me sentir atraído por ela. Assim, certamente, os filhos de São João Bosco, de tal forma que, quando Dom Bosco saía de casa, ele deixava lá o seu barrete para que os meninos se lembrassem de sua presença e não quisessem entristecer a Dom Bosco. Assim, ele ensinava a olhar para o sacerdote como nós devemos olhar para Deus, porque é assim que nós devemos nos livrar do pecado, ou seja, não com medo do inferno, claro, isso também serve se não tiver outra alternativa, Dom Bosco falava para a vida de inferno, mas, sobretudo, não querer trazer uma tristeza ao coração de Deus. Dom Bosco, como pai espiritual, como pai na fé, ensinou os seus filhos a não trazer tristezas ao coração de Dom Bosco e assim os jovens foram aprendendo a não trazer tristezas para o coração de Deus. Ele lhes ensinou o caminho de obedecer aos Mandamentos e, mais ainda, Dom Bosco, seguidor de São Francisco de Sales, foi destes santos que, desde cedo, pregou a universalidade de nossa vocação à santidade. Nós não somos chamados somente a ser bonzinhos, somos chamados a ser santos. Começamos com a obediência aos Mandamentos, procurando a beleza da virtude, vivendo a fealdade do pecado, querendo não trazer tristeza para o coração de Deus, mas agradá-lo com nossas atitudes, para finalmente dar e dar generosamente toda a vida vida a Deus. Como os santos, porque somos chamados a ser santos, como São João Bosco e como tantos outros santos de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.